Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included, na base do verão está chegando, né, e aqui já começamos na loucura já, já estamos na limpeza aqui, porque aqui já está no vácuo, né, e aqui já está no vácuo também, olha aí que beleza, coisa bonita de se ver. Vamos remover essa bomba aqui, e eu acho que só a bomba, né, o restante do material eu preciso remover, os fios eu vou acabar usando, acho que é só a bomba mesmo, remove a bomba e já faz a limpeza aqui também, né, do material, porque depois na hora que começar a pingar aqui o ferro, aí só ele vai ficar disponível e a gente pode trabalhar puxando aqui, é isso mesmo. Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui a ideia, né, essa parte aqui já está pronta, eles já estão limpando, e aqui vai ser a mesma pegada, aqui é muito mais simples, né, esse aqui é muito mais simples porque a temperatura aqui é tranquilassa, então aqui eu não preciso nem de automação, aqui eu não vou precisar nem de automação, deixa eu desmontar esses dois caras aqui, a gente continuar o projeto. Vou ter que fazer aos poucos aqui um de cada lado, que aqui é o seguinte, dá a mesma ideia de lá. A gente pode fazer os dois ao mesmo tempo, mas não tem problema. Ih, caramba, aqui eu acho que eu fiz cagada, hein? Como é que eu vou tirar essa... Ah, inclusive eu acho que eu descobri um glitch aqui com a porta do... do mod, ó, se você deixar a porta dessa maneira aqui, ó, ela mesmo assim segura o ar e você não precisa esperar o duplicante passar pra... Ele burla aqui o sistema, né, eles passam pulando por aqui, ó, então dá pra você burlar aí o mod colocando só nas duas pontas assim, ó, e aí na hora que eles passam por aqui, eles simplesmente ignoram a mecânica do mod. O certo mesmo era que quando tirasse a parte de baixo, qualquer uma das partes de baixo da porta, ela parasse de funcionar, né, esse seria o correto, mas o criador do mod aí deve ter esquecido desse detalhe. Vamos lá, aqui são dois carregadores, um pra cada lado, dessa forma, e a ideia aqui é exatamente a mesma, só que agora eu tenho o equipamento aqui necessário pra finalizar, né, que no caso aqui eu já vou pôr aqui, ó, que é o sensor térmico de trilho, muito importante esse cara aqui. Fecha aqui agora. Primeiro pega esse aço aqui de dentro aqui, senão vai dar ruim. E aí depois de fechar aqui eu posso... Deixa eu já fechar por aqui, pra não dar erro, né. E a gente vai ficar dividindo aqui a tensão entre os dois ao mesmo tempo. A ideia aqui é exatamente a mesma, que aqui fica um pouco mais baixo, mas não tem problema. Vou colocar aqui a ponte, mesma ideia. Ponte aqui também. O trilho vai fazer o mesmo caminho, só que aqui... É, mesma coisa. Vai passar por aqui, aqui ele vai engatar aqui, vai fazer a verificação, não vai ter verificação nenhuma, e ele volta pro sistema. É isso mesmo. E do outro lado a mesma coisa. Passa por aqui, faz a verificação, e retorna. Quanto ciclo falta? 21 ciclo ainda pra voltar. Aqui vai ter um sensor térmico. Acho melhor fazer de ferro, né. Um aqui, e um aqui. E um interrompedor de transporte pra cada um. Um aqui, e um aqui. Esse é o macete. Vamos limpar essa área aqui, que já tá no final já, pra gente começar a fazer esse troço funcionar. O vulcão falta 17 ciclos. Eu tive que fazer um... Uma adaptação aqui. Eu tive que colocar mais uma porta desse lado aqui, porque o vapor começou a subir, e tava esquentando demais essa porta, tá? Então eu criei um vácuo aqui, ó. Pra não ficar em trans-temperatura. Do outro lado eu não precisei fazer, não. Do outro lado tá tranquilo, porque aqui já tá devidamente isolado, né. Aí, boa. Agora é só fechar aqui, e pronto. Está criado o vácuo na área do vulcão. Fazer um completo. Pronto, aí, ó. Tá no vácuo o vulcão, tá garantido, ficou bonito, tá legal. Agora podemos remover tudo isso aqui. Vamos colocar aqui pra tirar estruturas. Sai você, sai você. Você fica, e o restante fica, né. Só que aqui, você sai também. Vamos começar a usar uma sub-10 aqui, que tá muito devagar essa sub-10 hoje. Toma, tira tudo isso aqui. Deixa só esse aqui por enquanto, né. E aí, a ideia aqui vai ser exatamente a mesma. Então vai subir por aqui, certo? O vapor eu vou aproveitar. Esse vapor aqui já está no lugar certo. Isso aqui abre. Isso aqui abre também. Vamos ver se chegou mais um duplicante. Bom. Vai ter que ser bom. 8 de ciência. 7 de atlético não construtivo, é claro, né. 4 de atlético, mais 4 de construção. Sarado, gourmet. Estômago de ferro e imuno suprimido. Que é o mais... É um ótimo duplicante, viu. O André é um ótimo duplicante. Pegarei com certeza. Show de bola. Gostei. Deixa eu ver quem é que ele vai ser. Pronto. Demorei aqui um tempo aqui pra descobrir quem que era. Porque eu me perdi aqui na contagem. E eu não tinha percebido que... A minha contagem, ela estava certa. Só que tem dois intrusos na base, né. O Atila e o Renato. Eles são intrusos nessa base aqui no momento. Eles não deveriam estar aqui nesse momento. Eles são duas menções honrosas, né. Pra base. Mas tudo bem. Não tem problema. Vai entrar mais duplicantes aí. Do próximo aqui da lista aqui. É o Samuka. Valeu, Samuka. Obrigado, Samuel Carvalho. Obrigadão, cara. Por apoiar o canal. Um ótimo duplicante, viu, Samuka. Tô impressionado. Muito bem. Certo? E na minha lista aqui... Falta ainda mais três membros. Pra depois a gente entrar nos membros prata. Tá? Por enquanto ainda tá... Ainda falta a Jana, o Mauro e por último o Gabriel. Balardinho, que ele nem quer entrar na base. Porque ele não joga mais zona. Ele não gosta mais. Então ele falou que não tem problema ele não entrar, não. Beleza? Vamos lá, então. Valeu, Samuka. Obrigado, cara. Toma. Tá dentro da base. Solta a pausa. E vamos lá. Vamos continuar com a brincadeira aqui. É... Cadê... O Thiago Bagunceiro já tá aqui. Samuka. Vamos dar aqui pro Samuka um chapéuzinho. De carregamento. Ele já tem quatro pontos de atlético. Então ele vai tomar menos quatro só do traje. Mesmo assim é 40% de diminuição. É muita coisa. Mas até dá pra deixar, viu? Até dá pra deixar. Vou deixar o Samuka. Ele não vai ser tão lento assim. Ele vai ser lento, né? Mas não vai ser tanto assim, não. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar o trampo. Ok. A área do... Do vácuo tá feita. Então vamos só replicar os dois lados aqui, né? De aço aqui. De aço aqui. O trilho vai passar daqui pra cá. Vai... Não, na verdade é o contrário. Daqui pra cá vai subir. Passar pela verificação. Subir de volta. E descer pra ponte. E a ponte... Vem aqui. Mais uma verificação de sinal. Mais um cabo de automação. E pra fechar... Interrompedor de transporte. E dá pra pôr um aqui. Dá pra pôr não. Tem o que pôr, né? Um aqui, um aqui. E por fim, né? O trilho de saída. Que a gente leva isso aqui pra algum lugar. Mas essa área aqui vai ser uma área de vapor livre. Pra eu ter uma melhor condução. Dessa temperatura aqui dentro. Eu poderia usar a placa de condução térmica de diamante. Essa aqui é obrigatório ter, tá? Essa daqui ela é obrigatória. Mas eu poderia colocar, por exemplo, mais uma aqui, ó. Que aí ajudaria a espalhar essa temperatura melhor aqui dentro. Então uma aqui, uma aqui. E aqui é a mesma coisa, ó. Uma aqui e uma aqui, né? Por padrão, né? Não se coloca placa de condução térmica encostada, né? No bloco adiabático. Mas nesse nosso caso aqui, os blocos adiabáticos estão em contato com o vácuo do outro lado. Então não tem problema. Tá? Eles vão atingir uma temperatura máxima aí da temperatura do vapor que tiver aqui dentro. Então não vai ter problema nenhum. Nesse caso específico, né? Pode tirar essas escadas aqui. O problema é que eles não conseguem chegar do outro lado se eu tirar as escadas, né? Tem que tirar esse cara aqui, ó. E aqui, vamos puxar pra cá. Do outro lado aqui, como é que tá? Mesma coisa, né? Mas aqui uma placa de condução térmica só vai ser o suficiente. Eles já estão construindo. Só botar os cabos, fazer dois projetos ao mesmo tempo é complicado, né? Já estão ligados. Só puxar a parte elétrica pra cá. E pra cá. Aqui também faltou eletricidade, né? Faltou aqui, ó. Tinha puxado essa biluguinha aqui, mas puxei errado, né? É na frente a verificação. Eu acredito que aqui... É isso. Vamos só acelerar esse lado aqui pra eu poder começar a fechar. Construir rapidamente. Vamos marcar aqui, coletar somente tudo. Subir 10. E a gente já começa a fazer o toalete aqui. Né? E aqui... Não precisa aumentar a velocidade, não. Aqui pode estar do jeito que tá. A ideia é que isso aqui seja hermeticamente fechado. Dessa forma. Depois a gente isola aqui. Olha aí uma informação relevante, ó. Aquela água super pressurizada que tava aqui embaixo poluída, acabou de acabar. Acabou de acabar não. Já acabou faz um tempinho já. O que que isso tá fazendo? Tá fazendo com que vá diminuindo a minha quantidade de água aqui, ó. Né? E isso faz com que o quê? Eu esteja gastando eletricidade à toa pra resfriar pacotes abaixo de 10kg de água poluída. Então eu preciso agora usar essa água poluída aqui. Vamos lá. Vamos começar a puxar daqui agora. Né? Isso aqui não tem mais. Pode dar o clears aqui. E tudo isso aqui já daqui pra baixo já não tem mais necessidade nenhuma. Estão construindo já aqui a última peça do quebra-cabeça. 15 ciclos pra voltar. Perfeito. Vamos dar uma fechada aqui agora até aqui por enquanto pra depois eles conseguirem terminar, né? Aqui tá tudo limpinho. Temperatura correta. Quantidade de vapor tá ótimo. 177kg. Eu poderia até colocar mais, viu? Poderia até colocar mais. Eu tô com vontade de pôr mais aqui. Eu acho que 177 talvez seja pouco. Colocar uns 300kg. Pode botar até 999, tá? Só não pode pôr 1.000. Ah, não pode não, Marcelo. Pera aí que faltou. A saída de líquido. Muito importante a saída de líquido. Aqui e aqui. Certo? A turbina, ela vai ficar centralizada sim. Fazer ela de alumínio. Ela ficará aqui. Puta, a altura deu certinho. Ela vai ficar aqui a turbina. E a saída de líquido dela, que é o mais importante, né? Que é o retorno da temperatura baixa. Ela vai vir pelo meio e vai se dividir para os dois lados. Olha aí, que beleza, gente. Que beleza. Por que que tá no sub-10 aqui, mano? Não, chega. Vamos construir isso aqui rapidamente. Faltou ligar esses dois aqui, né? Lembrando, tá? Que esse sistema, dessa maneira que eu tô criando ele aqui, ele depende de um resfriamento externo. Que, inclusive, esse vaporzinho aqui, hein? Bom, aqui eu tenho que copiar as configurações deste para este. Agora sim, agora tá pronto. Retorno da água, tudo certinho, beleza. Então, aqui é o seguinte. O autocoletor já começou até a trabalhar. Ninguém pediu. Mas ele já quis dar pitaco ali. Aqui a conferência vai ser a seguinte, né? Tudo que estiver abaixo de cento e... Acho que dá pra pôr cento e quarenta. Cento e trinta, vai. É que se pôr menos que isso e a turbina pode ser que ele dê problema e fique muito tempo girando. Quanto maior o valor que eu colocar aqui, tá? Mais a turbina vai conseguir trabalhar. Tá? Mais calor a gente vai conseguir aproveitar. Quanto mais baixo eu coloco aqui. Mas não pode ser abaixo de cento e vinte e cinco. Né? Então eu vou pôr cento e trinta pra gente começar. Depois que a coisa... A gente dá uma mudada. Então, galera. Aqui tá pronto, tá? É isso. Ficou muito bom, mano. Ficou muito melhor do que eu esperava. Mas aqui é o seguinte. Eu vou ter um probleminha com esse vapor aqui em cima aqui. Então o que eu vou fazer? Mais uma vez. Vamos para a porta de airlock. Vamos dar uma trabalhada com ela. A área que eu vou fechar vai ser essa. Então a porta tem que tá aqui. Tá aqui. Ela é uma porta provisória, né? Então... Vamos ver se ela vai funcionar desse jeito aqui. Mas primeiro tem que construir o fio, né? Apesar que dessa posição que eles estão aqui, eles conseguem construir por baixo. Não tem problema. Vamos acelerar esse processo. Enquanto eles constroem aqui. O que vai começar a acontecer agora? Agora é o momento que a gente vai fazer a ligação do sistema das turbinas com o sistema de geração principal. Deixa eu só passar um cabo aqui. Esse cabo aqui conecta com esse aqui. Esse aqui depois eu tenho que remover. E a gente tem que levar toda essa energia gerada pelas turbinas neste ponto aqui. Tem que subir e ele tem que encontrar com essa geração aqui, ó. Com essa geração. Inclusive vamos trocar os cabos aqui já para cabos de chumbo. Assim. Certo? E toda aquela geração lá embaixo ela tem que engatar aqui em cima. A maneira mais fácil de eu trazer de lá de baixo, eu acredito que seja por aqui mesmo, ó. Temos praticamente uma linha reta aqui, ó. Nesse ponto, ó. Então vamos embora. Puxa aqui. Puxa aqui. Putz. Colocar uma ponte aqui é sacada. Mas vou pôr, vai. Puxa aqui. Vai descendo. Vai descendo. E encaixa aqui, ó. É isso que a gente precisa. Porém, né, ainda tem que descer mais e tem que chegar nessa outra. Ah, eu não posso pôr ponte aqui, tá? Na verdade eu... É, não posso não, porque aqui dentro vai ser... Ah, acho que aqui dentro vai ser no vácuo, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que aqui dentro vai ser vácuo. A minha ideia aqui agora é a seguinte. É aproveitar esse resfriador aquático aqui. E vamos trabalhar... Como? Esse cano aqui, ele vai vir por aqui. Aqui, ele vai virar cano radiador de chumbo, é claro. Mais barato, mais simples. Continua sendo chumbo aqui. E aqui ele retorna... Pra cá. E entra no sistema aqui de novo. E aqui tem uma ponte, é claro. Essa é a ideia. Aproveitar aqui essa área. Por que que eu falei que eu vou meio que dar uma roubada aqui? Porque eu vou transformar esse vapor aqui em água. E vamos jogar... Putz, eu acho que eu consigo fazer isso sem passar água por aqui, viu? Se eu abrir esses dois blocos aqui, ó. E dar uma escavada pra cá. Eu já consigo fazer com que o excedente de água venha pra esse lado, ó. Não me parece de tudo uma má ideia, não. Vamos já construir aqui, ó. Toda a subida aqui. E toda a parte interna aqui, ó. Da geração energética. Só que aqui, essa área aqui, eles não vão alcançar, né? Eu preciso de um... Preciso desse cara aqui, ó. Que eles alcancem a parte de cima e consigam finalizar lá. Exatamente essa é a ideia, ó. Se eu colocar um bloco aqui e outro aqui, eu evito... Eu evito que a água escorra e encoste na porta aqui, que vai tá muito quente, né? E aí vai chegar uma hora que aqui vai ficar no vácuo. A turbina querendo trabalhar. Calma, filha. Calma, calma. Boa, boa. Tirar esse bloco aqui, ó. Isso, garoto. Aí esse bloco aqui vai evitar... Pronto. Você não tá preso aí, não, né? Não, não tá. Certo? Ah, eu vou botar essa água aqui agora pra dar o giro pra cá, ó. Vamos dar uma pausa aqui. Aplicar o clears aqui e encaixar pra cá. A água está entrando aqui a 38 graus. Vai começar a passar por aqui. Vai aquecer para cacete. E depois volta. Até que vai chegar o momento que aqui dentro vai ficar no vácuo a parte superior. Aqui eu posso pôr uma ponte. Não tem problema, porque vai ser vácuo. Ah, tá dominado, pô. Já era. Dá até pra brincar aqui, ó. Cadê? Blocão de mármore aqui, ó. Toma. Um aqui, um aqui, ó. Coisa linda. Temperatura aqui. Já era pra tá caindo um pouco mais rápido que isso, né? Deixar esse vapor espalhar um pouco mais pra... Eu não quero que saia todo. Eu quero que deixe um pouquinho de água aqui no chão, tá? Tá bom. Ficou 200 quilos de vapor lá dentro. Eu acho que é o suficiente. Não precisa ser tanto assim também, não. Vamos, gente. Começa a fazer água aí. Preciso do vácuo aqui nessa parte aqui, ó. Aê, pô. O Renato não pode chegar aqui, né? Mas eu acho que já já ele pode. Ah, agora ele pode, ó. Pode vestir traje. O chumo. Já vestir traje. O Samuka. Eu não dei o chapéu pro Samuka. Que sacanagem. O Samuka eu liberei a passagem, né? Então tá bom. Aí, ó. Coisa linda. Vamos meter aqui também já uns papel de parede. Não, esse aqui não. Por enquanto. Eita, pô. Tem uns papel de parede diferenciado aqui. Ah, é que tá no utilitário, né? Da hora. Mas vamos usar o papel de parede normal mesmo. O pretão. Ele fica na parte de móveis, eu acho. É o mais barato. Aqui, ó. Wallpaper. E obsidiana. Claro. Aí, ó. Bonito. Renato. Pode vir trabalhar. Tá liberado. É nessa porta aqui, né? O cara travou a porta aqui, ó. Dormindo na porta o panda. Renato tá liberado. Pelas duas portas. Só a Valentina, por enquanto, quer café com leite. É que tinha realmente bastante vapor, né? Não dá pra ignorar, não. Só que pode ver que tá na temperatura limite aqui pra virar, pra virar água. Quando virar, vai ser tudo uma vez. Olha lá, tá vendo? A turbina tá quase não aguentando aqui o tranco. Mas tá diminuindo a quantidade de vapor. Olha lá, como dá umas baixadas do nada. E vai acumular desse lado aqui, ó. Essa é exatamente a ideia. Tá tudo indo conforme o planejado. A partir do momento que ficar no vácuo essa área superior aqui, para essa troca de temperatura, né? Entre a porta e o vapor daqui, ó. Ó, o Renato já veio trabalhar. Nossa senhora, hein, Renato? Oi, que coisa linda. Quanto já... Eita, vou ter que abrir mais aqui. Achei que ia ser o suficiente. Certo? Essa turbina já está ligada num cabo que está subindo, que vai passar por aqui. Esse cabo aqui não existe. Na verdade, eu posso só dar um pliers pra cada lado, né? Um pliers aqui e um pliers aqui. E aí eu posso unir todas as turbinas. Esse cabo não está construído aqui, porque nós temos um probleminha aqui de direcionamento. Mas a tela em cima já foi tudo construído. Não, falta uma ponte. Sempre esqueço das pontes. Não tem jeito. Dez anos jogando One. Sete mil horas de jogo. E a ponte ainda me quebra as pernas. E é mais uma aqui, né? Essa aqui eu vi. Opa, entramos no vácuo aqui. Quantidade de água aqui no chão. Está ótimo, está ótimo, está ótimo. Pode fechar. Está baixando demais a quantidade de água aqui. Vai, gente. Constrói rápido. Dois quilos. Um quilo. Isso, começa pelo bloco de cima, maldito. Pronto. Um quilo. Acho que dá. Acho que um quilo dá. Vamos deixar um tempinho assim pra ver como é que se comporta. Porque como não tem troca de temperatura aqui, eu posso dar uma guardada aqui. Não tem problema. Por isso que eu fiz esse bloquinho aqui, tá? Pra que a água que estava no chão não encostasse nessa porta aqui que está acima de 100 graus. E aí ficar num ciclo de vapor, não vapor, vapor, não vapor. E aqui só não vai funcionar por enquanto. Por quê? Porque não temos a temperatura necessária pra aquecer esse vapor aqui, que vai vir exatamente do vulcão daqui 11 ciclos. Então, este daqui está pronto. Ficou bem bacana. Gostei do setup. Ficou simétrico. Ficou bonito. Ficou compacto. E isso aqui é só eu sair copiando e colando em todos os vulcões que eu tenho disponíveis. Inclusive, o que eu tenho aqui? Fumarola de hidrogênio. Ok. Depois a gente vai mexer com fumarolas. Tem mais coisa aqui. O que é isso aqui? Vulcão de alumínio. Coisa linda de papai. O que nós temos aqui? Geisel de lama. Ah, meu Deus. Aí o jogo deu de graça. Aí o jogo deu de graça. Caramba, está tão perto um vulcão do outro aqui que... Nossa Senhora. Um Geisel... Ixi, isso aqui eu tenho que... O ideal mesmo era que eu chegasse rápido nesse aqui de lama fria, hein? Porra, deixar essa lama fria cair aqui é perfeito. Continuar essa descida aqui, ó. E já começar a abrir esses caras aqui. Não tem por que mais ficar fechado. Já consigo controlar a temperatura. Já está tudo certo. Aqui, ó. Esses dois aqui trabalham. Muito bem juntos. Muito bem. Obrigado por perguntar. E aqui eles continuam a descida para trabalhar. E aqui não tem o que ser feito, né? Tem que aguardar agora aumentar a temperatura dessa área. Então aqui eu vou aceitar tudo. Certo? E aqui eu vou aceitar tudo também. Dessa forma. Está pronto. Olha aí que coisa linda. Agora sim. Agora ficou bom. Agora ficou bacana. Depois é só isolar aqui quando tiver a certeza, né? De que tudo está ok. De que a quantidade de água aqui fosse... Creio que sim. Tá? Creio que sim. Eu poderia até jogar um hidrogênio aqui dentro. Não faria muita diferença, tá? Mas eu poderia até jogar um hidrogênio aqui dentro para melhorar a condutividade térmica dessa área interior. Mas assim que eu jogasse o hidrogênio aqui ia começar a trocar a temperatura com esse airlock aqui. E aí ia... Ia dar ruim. Eu não... Não precisa. Acho que não vai ter necessidade não. E agora vamos para o outro lado. Inclusive eu acho que eu perdi aqui a minha fonte de água que eu tinha. Tem que trazer ela para outro lugar, né? Abrir essa área aqui. Colocar outra aqui. Pronto. Porque aí se precisar de água tem onde puxar. Não precisa ser perfeitinho não. E agora vamos para esse outro cara aqui. E também já está praticamente pronto, né? O que faltou aqui só? Saídas de água. Uma aqui e uma aqui. Sempre pingando em cima da puxada aqui, né? Da onde a placa de condição térmica troca a maior parte da temperatura. O problema é que aqui eu me lasquei. Como é que eu vou fazer para tirar essa porta daqui sem deixar entrar gás errado? Apesar que o gás errado ele vai ser colocado aqui, né? Nessa área inferior aqui. Não vai ter tanto problema assim. Burrice, hein, Marcelo? Tá bom. Vamos lá. Vamos puxar aqui o cano. Mesmo esquema. Desce aqui. Entra aqui. Esse aqui não vai deletar quase nada de temperatura. A ideia desse aqui é só tirar o enxofre mesmo daqui. Tá? E aí o enxofre que vai sair daqui ele vai estar quente demais. E aí o ideal é fazer um local de resfriamento desse enxofre antes, né? Para poder ser levado para outro local. Estava pensando em colocar um resfriador aquático aqui dentro, viu? Para fazer esse tratamento desse enxofre. Pior que cabe nesse sistema aqui. Mas ele seria só para isso. Ele cabe aqui no meio, o resfriador aquático. Acho que eu vou fazer, viu? Eu vou fazer porque eu preciso resfriar o enxofre quando ele sair daqui. Vou tirar essa turbina daqui. E vamos aumentar isso aqui de novo. Um de altura. Pode tirar esses blocos aqui de cima. E pode tirar esses blocos daqui que a gente vai subir um de altura. Opa! Não, não posso ainda não. Não vou estragar todo o meu vácuo aqui embaixo. Pô, maior trabalho. Aqui, ó. Dessa forma. E essa tubulação aqui. Vamos tirar ela por enquanto e depois eu decido como é que eu vou trabalhar com ela. Faltar 13 ciclos. E o de ferro. Falta 9.6. Acho que dá para ver nesse episódio assim. Ainda funcionando. Apesar que a primeira erupção do vulcão não vai fazer praticamente nada. Não, na verdade falta 9.6 para ele voltar à atividade. Depois que ele volta à atividade, pode ser que ele não volte próximo da erupção. Pode ser que ele esteja no ciclo ainda ali nos 814 segundos que ele tem que aguardar. De qualquer maneira, ele libera 8.6 quilos a cada 51 segundos. Dá quanto? 8. Espera aí. Cadê a minha calculadora aqui? 8.6. 51. Vai dar mais ou menos 440 quilos por erupção. A primeira não vai nem fazer cócega A primeira erupção vai ser praticamente só para montar a parte inferior Porque aqui vai ficar ferro líquido o tempo inteiro Esses três quadrados aqui Aqui, aqui e aqui Vai ficar com ferro líquido o tempo inteiro Para que? Para toda vez que pingar o ferro de cima do vulcão Ele se espalhar para os dois lados E aqui ele vai solidificar e virar entulho Dessa forma o autocoletor consegue puxar ele pela diagonal Coloca no carregador de transporte O carregador de transporte começa a fazer o loop aqui Para baixar a temperatura disso A temperatura que eu coloquei aqui foi 130 graus Então agora é só uma questão de tempo mesmo Aí vamos mudar esse esquema aqui Pode desmontar agora aqui Estruturas, como é que está a pressão da base? Tá bom, tá bom, tá bom Tá vendo já que está funcionando a automação aqui de pressão Então toda vez que esse sensor aqui Ele acusar que está 3,5 Ele vai fechar essa porta Essa saída aqui de gases Olha lá, fechou e abriu Certinho Bom, chegou mais um duplicante Vamos observar aqui O louco, bicho 12 de atlético Terror na cozinha, mas um pouco fraco É, Josué Seja bem-vindo Seja bem-vindo Muito bom, Josué Quem é que vai ser o Josué? O próximo na lista depois do Samuka É o Maurão Inclusive o Maurão, para quem não sabe Está desenvolvendo o mod aí Que eu comentei alguns episódios atrás Parece que já está na reta final Vamos ver se vai rolar Mano, esse mod vai revolucionar o jogo Escuta o que eu estou falando Mauro Júnior Valeu, Maurão Eu vou tirar o assento Para não crachar depois Caso tenha alguma atualização Certo? Obrigado, Mauro Seja bem-vindo à base Está impresso O Mauro não precisa nem retringir O cara vem com 12 de De velocidade, pô O maluco está Está turbinado Melhorar o carregamento do chumbo O Thiago já está no carregamento máximo Valentina Foguetismo E depois ela vai para o traje Eu posso liberar ela na porta O restante, por enquanto Segura esses pontos aí Que vocês não estão com a moral tão alta assim não E está faltando camas, né? Está faltando camas Temos 26 duplicantes E 24 camas Ora, Marcelo Bom, lugar para Para comer tem de sobra Inclusive, quantos lugares eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tem 11 22 44 É, lugar para duplicante comer não vai faltar Tem lugar para 44 duplicante aqui, mano Então está tranquilo Eu só preciso de mais camas Mas aqui e aqui eu queria espelhar esse banheiro aqui Do outro lado Porque eu quero turnos de 7 duplicantes Não mais De 14 duplicantes Não mais de 7 Então se eu Replicar esse banheiro do outro lado Eu consigo subir para 14 Se a altura está certinha aqui Está lá, está milimetrado A altura Então se eu fosse fazer mais quartos Eu faria mais lá para cima um pouco De aproveitar Essa área superior aqui Aí teria quartos dos dois lados Na mesma altura Eu poderia trabalhar Sei lá Com 48 duplicantes Nessa base Mas aqui dá para ir Vai ser mega base Então Mas aqui eu acho que dá para Para a gente brincar aqui sim Fazer só mais um quarto Só para ir acomodando Esses novos que estão chegando Perfeito Infelizmente não dá para espelhar a blueprint É uma pena Porque senão eu já tirava uma foto aqui Espelhava E já colava desse outro lado aqui Mas Não será possível Mas isso aqui eu consigo fazer Tirar uma foto aqui E cola Aqui Putz Tem a porcaria ali E cola Aqui Tem que só tirar essas escadas aqui Deixa eu dar um caminho para eles aqui por cima Tem algum bloco aqui muito quente Não Pode escavar tranquilo Bom Eles conseguem chegar lá por cima Aqui vai um quadro Como é que está meu caniço? Eu falo Eu tenho 15 caniços disponíveis Então acho que todos os quadros foram feitos né Não Foi não Amálgama de ouro Eu fiz os quadros Muito bom Marcelo É o recurso que você mais tem mesmo Parabéns Tem muita amálgama de ouro no mapa Então pode usar Meter um blocão de mármore aqui de cada lado Mármore de Carrara Aqui E a gente finaliza ainda com um bloco de metal bonito Toma Botar o Renato para trabalhar Eu sei que não vai bater com o Com o viveiro do Draco do outro lado Inclusive já deu certo aqui Já posso fechar aqui de novo Já posso fechar aqui outra vez Que já deu certo Olha lá como é que ficou Na parte inferior Olha lá Essa é a ideia Exatamente isso aqui Cloro só no último bloco Para não atrapalhar o crescimento das escamas dos Dracos E aqui quando eu chegar a 8 Dracos Eu já posso remover essa incubadora Então eu não preciso mais dela depois Ou eu coloco isso aqui para 7 criaturas Assim Dessa forma Que aí ele vai laçar o excedente E vai levar Por exemplo Para cá Aí está convertendo aqui Tem doçor aqui Então está funcionando o esquema E aí traz os Dracos excedentes Para cá Não tem problema E aí eles Vêm para cá E morrem Aqui falta 7 ciclos e meio É muito demorado Vai demorar muito A gente já está no final do episódio Eu só queria dar um pouquinho mais de diversão Para ele Olha aqui O esquema aqui já foi feito Aqui Vamos para os utilitários Claro que devemos trabalhar com o resfriador de aço Sempre Ele vai ficar neste ponto aqui Esses canos aqui Eu vou ter que remover Depois a gente vê um ponto melhor para eles Só que Dessa forma que eu coloquei Eu não posso Eu vou ter que subir um Vou ter que subir esse cara aqui Um de altura Tem que desmontar Desmontar Porque senão vai atrapalhar ali A entrada de Que eu tenho que colocar um verificador de cano Aqui Colocar um verificador Neste ponto aqui E aí eu tenho que colocar esse cara aqui E aqui Vai ter que subir um de altura Mudar os trilhos Tem que mudar os trilhos Eu não fiz trilhos, né? Fiz Pior que fiz Droga Mas é isso aí, gente A gente vai vendo E vai mudando É assim que é Dá para trabalhar com duas turbinas aqui em cima Que seria um baita de um exagero Mas ficaria Olha lá Pô Turbina Mete duas Coisa linda Não precisa? Não precisa Mas pelo menos ocupa todo o espaço Não é porque ia ficar descentralizado Porque a turbina tem cinco Aí é par aqui Tanto é que é por isso que coube o resfriador aquático aqui Mas é que o resfriador aquático aqui Ele vai ter outra função Então eu acho que eu vou colocar uma turbina só Vou fazer diferente Vou fazer diferente Mas é que eu posso fazer do lado de fora É isso que eu estou querendo fazer A área de resfriamento Posso colocar a turbina aqui E sobra essa área aqui Para uma área de resfriamento Eu teria que ter um bloco aqui Para segurar Acho que aqui eles não vão conseguir subir Vou colocar só um bloquinho aqui Só para liberar essa área E mais um bloquinho aqui para dividir Ou não precisa? Acho que não precisa Acho que não precisa Minha ideia aqui é a seguinte É A entrada padrão Certo? Ponte aqui Da saída da ponte Sobe para o resfriamento Aqui E aí desce De volta Para fazer a verificação de temperatura É isso E aqui canos radiadores Pode ser de chumbo Não tem problema Na verdade o cano de chumbo Ele vai aqui Né? Dessa área aqui Desce aqui E desce aqui Que dá para isolar tranquilo E a gente vai ter um enxofre Fresquinho para ser utilizado Ele não precisa ser tão frio assim Né? Porque a planta não exige Uma temperatura tão baixa Mas tá bom Já deu para ter uma ideia aqui De como é que eu vou fazer Vou finalizar esse episódio por aqui Senão ele vai ficar muito longo Né? Olha o vulcão de alumínio Aparecendo aí devagarzinho A gente se vê no próximo episódio E aí já vê Com isso aqui funcionando Né? Porque 6.4 ciclos É porque vai demorar muito ainda Tá? Para a gravação Ainda vai demorar muito Então no próximo episódio A gente continua A gente se vê lá Valeu Falou E aí E aí E aí